Olá povo, bonecos e bonecos Fique a vontade, não pode colocar Então, vim aqui pra falar, hoje a gente não entrou, mas agora estou aqui né Vim falar três coisas legais Sobre promoção, a nossa filial e o nosso sorteio, correto? Então vamos lá O que acontece? Quem está assistindo? É... Ela gosta de perturbar, isso é a Amanda A nossa filial, vocês já sabem, onde fica dentro do Guanabara, na Avenida das Américas No Navarro da Tijuca, número 3501 Ali pertinho do estacionamento Se você subir pelo estacionamento, você vai dar de cara com o Rose Costa e espaço reto Luz e corpo, tá bom? E se você for por cima, por dentro do mercado Você vai descer só, lá pela escada rolante E vai dar de cara com a nossa loja Que é do ladinho do Calunga, então não vai ter problema que você não vai se perder Então confere lá as promoções, as novidades, confere a nossa loja lá E tem o nosso Facebook Qual é o Facebook do Rose Costa? É Rose Costa, espaço reto, luz e corpo É a página da loja, vocês entrem lá, por favor Acompanhe tudo direitinho lá, todas as novidades, todas as maravilhas que vocês estão nos trazendo E outra, pessoal aí que perguntou sobre o agendamento da colocação Até o final do mês teremos uma gráfica, tá? O espaço tá quase pronto pra recebê-las todas de uma forma estilosa, tá bom gatinhos? E outra pessoa me pediu pra falar alguma coisa também Ah, vamos lá falar da promoção, depois eu vou falar um negócio Ó Esta semana O nosso queridinho lá vem Aqui ó, bonitinho Bonitinho ó Estará A Esqueci o preço R$39,90 R$39,90 Desculpa gente, é porque é muita coisa pra eu lembrar R$39,90 Vai ser a semana todinha Que vem R$39,90 Tá? Qual que ela vende? Flor, Lulu Qual que ela vende, tá bom? O nosso A gente foi em Panamá Porque a gente está em reforma, tá? Mostra o teto novo Amanhã Vai estar tudo novinho pra gente Pra vocês também Nosso Weng Só amanhã Promoção também R$39,90 R$49,90 É só amanhã O nosso Weng aqui ó Tá? Vocês que gostam muito dessa marca Eu super adoro R$49,90 Tá bom? Qualquer um Só o Weng amarelinho, tá? Qualquer um Molecas Outro também R$39,90 R$39,90 Promoção da semana Promoção da semana Tá bom? Esse espreito aqui Esse aqui também É pra costumir Quem não conhece É um ótimo cabelo pra costumir R$29,90 Tá? Em grana Moeda Dinheiro Monta Por favor Ai colabore com essa caixinha Pelo amor de Deus Eu tenho 50 filhos pra criar Entendeu? Mentira Mas meus cachorrinhos nasceram Por isso De compra a ração Então Aqui ó Colabore com essa caixinha Não esqueça R$29,90 Tá bom? Olha, é um ótimo cabelo Muito bonito Eu gosto muito dele Acho lindo Eu queria que a Daniela Colocasse pra ela Não quer não Essa é a promoção da semana Tá, pô? É só amanhã Que vai estar esse valor Então se você aproveitar o valor Não deixava pra ver tudo Outra coisa Quem é que tá curtindo aí O nosso canal Quem é que tá entrando Quem é que tá Divulgando Compartilhando Nos grupos aí Nosso canal Vou falar uma coisa Quem tiver compartilhando Vai ter uma Um sorteio virtual aí Pra quem tiver compartilhando O nosso canal A gente vai dar um brinde Tá? Então Eu queria que vocês compartilhassem bastante E agradecer também Tá? A boa vontade de todos O carinho que vocês tem com a gente A gente super gosta Tá bom? A gente fica emocionado Foi ontem, né? Ontem eu tava lá em casa Aí o Julinho pediu pra ir dar uma olhadinha Lá no Facebook E tinha uma mensagem muito legal Pra nossa loja Da Ana Paulino Não é Ana Paulino, né? Ana Paulino Linda Olha só Eu sei que você passou por muito Estudindo ações na sua vida Só que agora é hora de renovar Ser feliz E se a gente puder te ajudar A se alegrar todos os dias Eu e o Nath Me encantam muito Estar aqui todos os dias Fazendo uma palhaçada qualquer Porque eu sou maluca, né? Não bato muito bem da mão A nossa cliente Pra poder te atender Pra te fazer sorrir Assim como a Preta Lorenzo Tem um montão de gente Que tá sempre agradecendo a gente aqui E a gente, assim Tem o enorme prazer de ser vírus Que, no mais a mais Vocês são os nossos patrões Então, desde já Eu super agradeço Um beijo Ana Paulino, né? Ana Paulino Tá bom, gostosa? Espero você aqui, tá? Eu e o pessoal todo A equipe do rosto tá te esperando A menina que veio hoje Gente, vocês viram como ficou muito bonito O top do professor e da garota? Cara, ficou um arraso Olha, a gente vai tá oferecendo também As aplicações E tá tudo aqui também No nosso espaço Então, quem tem dúvidas aí É só chamar Que a gente vai passar tudo direitinho E quem? A nossa cliente A nossa cliente Rose Osso Tá te dizendo oi E tá dizendo que vai vir aqui amanhã Oi, meu amor do povo Vem assim, querida Olha Vai ser um prazer recebê-la, tá bom? Todo mundo que tá vindo, cara Tá sendo muito gratificante A gente tá gostando muito Isso só nos dá força Pra aí continuar Assim, com a alegria de sempre Tivemos um grande problemão na nossa loja Mas, cara, foram uma semana Assim, de muita luta E de imensa satisfação Com todo carinho que vinhamos recebê-la Tá bom? Outra coisa Mais alguma coisa? Calma 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 o povo, gente Fala quantas pessoas que estão inscritas no canal Somente que a gente vai participar do sorteio Quem não tiver, perdeu Olha, eu tenho 79, né, Júnior? Eu tenho 79 só inscritos post Aqui no canal Eu tenho quase 5 Aqui no Facebook eu tenho 5 mil Pô, viu? Então, uma chegada lá Colabora com a gente A gente vai gostar muito de ter vocês lá E outra Lá no canal A gente vai fazer uma coisa mais dista Mais diversificada Por quê? No canal Aqui eu falo algumas coisas relacionando aos produtos Lá no canal a gente vai falar de variedades Outras variedades Curiosidades até que vocês não saibam Aí a gente vai tá falando A gente vai tá falando de manutenção Como faz uma manutenção Quanto de um cabelo Quanto de um fio A gente vai tá tirando dúvidas sobre cabelo O primeiro vídeo que a gente vai botar agora Sobre outros assuntos Vai ser sobre o cabelo processado Que todo mundo vem perguntando Mas eu vou precisar que vocês vão lá No canal pra olhar O que vai ser dito Vai ser domingo, né, Júnior? Meio dia Vai ser ao vivo Vai ser muito legal Eu tô estudando pra caramba Já até fiz umas pesquisas aí ontem Até a Amanda falou que eu estava ficando aplicada Para fazer um bebê de casa Eu tava estudando e eu gostei muito Eu queria que vocês soubessem Vai ser tudo de bom Eu quero muito passar isso pra vocês, tá? E mais alguma coisa? A nossa cliente Josineide Figueiredo Tá te dando boa noite E tá perguntando qual o valor do cabelo louro De setenta centímetros humano Josineide, de quanto? Setenta centímetros, louro humano Então, gatinha Ele tá saindo a cada cem gramas Setecentos reais Em dinheiro sempre vai ter desconto Tudo que for em dinheiro Vai ter desconto, tá? Então, quando vier Venha preparar Porque vocês vão gostar Você que vai mesmo Vai querer levar a loja toda Venha com moedinha Sempre dá super certo Vocês que gostam de fazer no cartão A gente parcela Com maiores condições pra vocês, tá bom? A nossa cliente Bianca Silva Tá dizendo oi E tá perguntando E tá falando que vai vir aqui amanhã também Bia, vem sim A... Damiana me mandou mensagem lá no meu Facebook Perguntando se a loja está aberta Claro que não está Amanhã é até dez pras seis, né, Amanda? Seis horas? Seis horas Amanhã é até seis horas Lembrando que toda sexta-feira é dez pras sete, tá? Pessoal, que chega aí pra tarde do trabalho É dez pras sete, tá bom? Não dá tempo de vir correr Comprar seu cabelinho Seu acessório Seu jumbo Tudo Seu... Seu... Turbante A moça do turbante Menina querida Linda Sua linda Você que queria comprar turbante Em uma grande quantidade Vem... Me chama no Whatsapp depois Pra gente combinar isso, tá bom? Pode mais A nossa cliente Felicia Lopes Tá dizendo oi E perguntando qual o valor do preto cacheado Acho que é o que você mostrou Felicia, sua linda Qual o preto cacheado? Eu tenho três aqui Eu tenho um hang assim Que é o... Beyoncé chique Tenho os Crochet Blade E tenho... Um hang... Pack com oito Tá? Preciso saber A nossa cliente Rose Osso Tá te mandando um beijo Ah... Um beijo pra você também, gata Olha... Muito obrigada por nos acompanhar Gente... A equipe toda, tá? Porque somos uma família Tá? E o mérito é sempre de vocês É... Vem até uma senhora aqui Falar que... Ela morre de rir Ah... O pessoal... O casal Justino que veio Pessoal maravilhoso Gente... Assim... Um super bacampado Que ricos abertos Muito obrigada por ter vindo Por ter vindo conhecer a nossa loja A nossa cliente Viviane Silva Silvi Tá... Mandando uma carinha de e-mail Ah... Olha... Um outro e-mail pra você também O Rose agradece, viu? Ah, cara... Por favor... Olha... Quem puder ir lá no... No Rose Prosta Espaço, né... Luz e Cor Dá uma rola pro Beto Pro... Pra Danar Rose Que fica lá na outra filial Cara... Dá um tchauzinho pro pessoal lá Que eles também vão amar, tá? Vocês ainda não nos conhecem Aí um dia eles vão pra todos aqui A nossa cliente Bianca Silva Tá dizendo Eu também tinha essa dúvida Se abre no sábado Porque eu sou de Teresópolis E não quero dar viagem perdida Bianca... No sábado a gente abre sim Nós trabalhamos de segunda a sábado Exceto que alguns periados Caiam no meio da semana Assim, né... Talvez a gente não trabalhe Mas... Sábado sempre aqui, ó... Bater no cartão Lindíssimas A nossa cliente Felicia Lopes Tá dizendo Ok, obrigada E tá dizendo Que amo o seu trabalho Felicia, muito obrigada Hoje nós estamos aqui Graças a vocês Muitíssimo obrigada A nossa cliente Seissa de Souza Paula Mandou um amei E a nossa cliente Rosélia dos Santos Tá dizendo Que ela quer o cabelo dela Rosélia Rosélia Vem aqui e dá um pulinho Aqui ó... É rapidinho Tá... Não vai perder tempo Vai gostar Temos melhores condições Melhores preços Porque aqui... Você vai andar o shopping center todo Mas você sempre vai parar no rosto Porque aqui é o melhor preço Não é porque eu trabalho aqui É porque... São nas melhores condições Entendeu? E aqui a gente oferece sempre novas opções Tá bom? Então muito obrigada E a outra foi quem? Seissa, né? Isso Seissa Bonita Seissa Bonita Josué Bikes Nosso cliente Josué Bikes Te manda oi Oi Josué Um beijo Olha... Muito legal também Os meninos que estão participando Legal das nossas lives Que estão compartilhando Cara... Os caras são muito legais Porque eles compartilham Para as suas namoradas Suas amigas Suas irmãs Mães Cara... Isso é muito legal mesmo Magas... Enfim... Colegas... Isso é muito bacana Muito obrigada pela participação de todos Algo mais? É o compartilho Então vamos lá O item do próximo sorteio Que será amanhã Né? Será o cabelo Fashion Line Esse é o Lisa É um cabelo lindo, né gente? Esse é o Lisa Vou até tirar do saquinho pra vocês Cara... Vou falar uma coisa Tá chegando Mas tá um baita de um calor Nath, tem uma cliente aqui Com o nome de Tati Almeida Pedindo se ela pode responder a ela Só que não tem pergunta nenhuma dela Quem é o nome dela? Tati Almeida Tati... Não tem pergunta Mas se você puder refrescar nossas memórias A gente vai agradecer muitíssimo Tá? Porque assim... Foi como eu falei Quase nunca dando pra responder todo mundo É... Antigamente era só eu Agora... Somos dois Eu... O Júnior... Aí as vezes a nossa gerente também responde quando ela pode Quando ela não tá envolvida com outros projetos Ela responde tão bem Só que assim... Se puder repetir Não é falta de educação nossa É porque fica muita coisa A gente vai tentando ajeitar tudinho Entendeu? Mas se você puder repetir eu vou agradecer muitíssimo Olha esse cabelo Esse é o cabelo que vai estar sendo sortido da manhã Tá? Tá chovendo É isso mesmo Ó... O cabelo lido, né? Eu já botei um cabelo desse Vocês viram, né? Maravilhoso 70 centímetros Tá, galera? O pessoal que gosta de bater, ó... O cabelo por aí Meu cabelo tá pesado Ela corre gelando Desfujo Ó... A nossa cliente... Ah tá... A nossa cliente Genaína Renan Ela tá perguntando quanto que tá o cabelo da Truemi Bohemia Estilo Bohemia Estilo Bohemia Tá 60 reais A nossa cliente Josineide Pigueiredo Tá perguntando qual o valor do aplique louro de 70 centímetros Aplique louro de 70 centímetros, Josi Vou ficar te devendo esse Porque nós tínhamos, acabou O que nós temos agora são os orgânicos de 70 A nossa cliente... Tem um de 55 Loiro de 50... 60 Ah... De 55 Tic Tac tem 55 centímetros A nossa cliente Seição de Souza Tá te mandando beijos E tá dizendo que quando ela vier ao Rio Ela vai vir à loja Obrigada Ficamos muito felizes em recebê-la Tá? Seja super bem-vinda Ela diz que mora em Brasília, Distrito Federal Que fofa Vem pra cá, gatinha Vem pro Rio de Janeiro A nossa cliente... A nossa cliente Rosemary Santos Rose Ela tá dizendo oi Tá perguntando quanto que custa 100 gramas de cabelo cacheado 45 centímetros Rosemary, bonita Vou ver pra você Tá saindo a 200 e... 25 cada 100 gramas, tá lindona? Ela tá... A nossa cliente Seição novamente Tá dizendo beijocas lindas E tá te dizendo tchau Tchau, Seição Muito obrigada por nos acompanhar amanhã Eu não quero que você fique sem ver nossa live E domingo também, tá? Porque domingo estarei lá lindíssima, sabe? Só pra falar com vocês Mas você é na hora do almoço Me dá atenção, pelo amor de Deus Ninguém vai almoçar cedo, não Depois das duas, todo mundo dá almoço Domingos Quando vai comprar frango assado? Ai, compra frango assado Assim, divide comigo É que eu tô pedindo a minha mãe pra fazer Ela não quer De verdade A nossa cliente novamente Josineide tá perguntando qual o valor da plique de 70 por 70 centímetros, mas agora o orgânico Josineide tá saindo a 180 O orgânico Cinco peças Oi? Cinco peças Cinco peças Rosemary Obrigada a você por nos acompanhar Denise Araújo de Itabaiana, Paraíba, cara Ó, Itabaiana, Sapé É que eu tenho um pessoal que eu conheço lá, tá? Itabaiana Embora eu nunca tenha ido lá Itabaiana, Sapé É, tem uma outra cidadezinha lá que é bem perto de Sapé Gente, um beijo, tá bom? Tudo de bom pra vocês Ricardo Messis, né? O preço da masculina tá saindo 1.800, mas são modelos diversos, tá bom? Segura aqui pra mim, pô Cara, super bom esse negócio de cabelo assim, prótese masculina, né? Vocês super vão gostar, tá bom? Sempre nos acompanha aqui, sempre vai ter um boy aqui ó, ajeitando o telhado, tá? E olha só, gente Se vocês quiserem me dar de presente uma musiquinha pra eu entrar todos os dias aqui Eu super vou gostar, sabe por quê? Eu não aguento mais essa Mas aqui ó, só bailança Não tô conseguindo gostar Ah, legal Juninho toda hora me dá isso Denise, um beijo É, Guarabira Então, eu tenho um pessoal aí em Guarabira Viu como é que eu conheço? Eu conheço um pessoal aí em Sapé Em Guarabira Guarabira é uma amiga minha que mora Em Sapé É o meu ex colega de trabalho Imagina, eu também morro de saudade dele Dele, da esposa dele, tá bom? Um beijo, tá bom, gente? Viu? Eu conheço Conheço Só não vou lá no lugar, mas que eu conheço tudo mais Entendeu? Algo mais? Bovo! Último dia pra se inscrever no canal Hoje é o último dia pra se inscrever no canal, ó O povo tá tudo no aniversário aí Do mercado aí chulo aí Que tem um mercado feio Então O povo quer entrar na porrada Mas não quer entrar lá no nosso canal Eu acho legal vocês virem aqui, tá? Amanhã, o sorteio é amanhã Quem se inscreveu? É, se inscreva, ó Eu quero... Pessoal que tá vindo Preciso de cachorro, tá? Eu tenho quatro filhotes de cachorro pra cuidar É porque ainda não tenho criança Por isso que eu cuido de cachorro Gente, tava muito calor E eu tô esperando vocês Pra ter depois Mas todo mundo me chama lá no Facebook Ou no WhatsApp E dava um brigar comigo Porque eu não demoro a me responder Enquanto eu tô aqui, aproveito É muito urgente, tá vendo? É muito urgente Fica à vontade Denise, um beijo também Ricardo, um beijo Vem aqui quando puder, tá? Ah, um beijo da VK Acho que é Vila Kennedy, né? Um beijo pessoal da Vila Kennedy Aí, Ricardo, ó Espalhei pro grupinho do pessoal Das meninas aí Das coleguinhas que gostam de cabelo Tanto humano quanto do sintético Ou gostam de estar mudando Na nossa loja, tá bom? Eu pedi o Junior pra dar um passeio aqui rapidinho Pela loja E você divulga aí pro pessoal Dá um passeio aí pra mim, Junior Nos orgânicos todos Nos apliques de tic tac Tudo isso aqui Ricardo, vou contar com a sua colaboração, tá bom? Um beijo Eu adoro a Vila Kennedy Já fiz feira na Vila Kennedy O Zinélio Pereira me perguntou Como é que se inscreve no canal Amiga, olha só Eu posso abrir por aqui? O Junior vai me ensinar aqui Abrir isso aqui Porque eu fiquei meio leiga nesse assunto Eu já não sabia muito Agora fiquei demais Vou mostrar Gente, tá muito quente Eu tô morrendo de calor Olha, gente Eu quebrei minha blusa Eu não falei isso, né? Eu quebrei minha blusa Pera aí que ele tá em cima Tem um link Que fica sempre na nossa Antes de nós entrarmos no ar Tem sempre um link em cima Lá bonitinho Aqui, ó O link é esse aqui O link é esse aqui Eu não sei se vocês estão vendo aí direitinho Mas o link é esse aqui Tá? Aí vocês vão fazer assim, ó Clicar em cima do link Que vai entrar direto no YouTube Aí vocês vão esperar, né? Carregou Olha, olha, olha lá embaixo Vocês vão vir aqui, ó Tá vendo essa descrição vermelhinha? Já tem 80, ó Tem essa descrição vermelhinha? Vocês vão vir aqui, ó Vai fazer um login E vai entrar Tem algumas pessoas que já tem login no YouTube No YouTube, né? O que que você vai fazer? Você vai entrar lá Vai? E vai só apertar Que vai ter um... Vai mostrar um negócio lá Pra notificação, né? Um sininho Fica um sininho lá Pra notificação O Junior vai me ajudar Tá? Um sininho Pra... Pra... Pra você receber notificações De quando a live tá no ar E... Que que é na Juniors Com certeza E já tá inscrito Então não precisa muito Se eu só tenho O dever de clicar Clicou, acabou Está lá Sem Tá bom? Seca acompanhando minha pessoa E o rosto e cabelo Entendeu? Dá muito calor Será que... Vente O ar condicionado vem amanhã Faz isso, mano Pra me sentir Afrozen De verdade Cês viram, né? Como é que faz? Botei o link lá Ó, ele botou o link aqui, ó Botou nos comentários Dá um... Uma... Uma... Uma rolada aí Que aí cês vão ver o comentário Correto? Algo mais? Isso Fala alto! Não, velho Eu não entendo mímica, não É pra mim pra cá? Não, olha aí Quem mais não, garoto? Ah, Rosemary Um beijo Tá? Obrigada a você E o... Cadê? O Ricardo falou Pode deixar Que ele vai divulgar lá Cara, brigadão, valeu? Um beijão Pra todos Não esqueça, amanhã Que hora vai ser o sorteio? Eu vou falar com o diretor Duas horas, mas eu tenho certeza Essa aqui vai ser às seis da noite Porque ela fala duas horas Vocês entendem? O importante é que sair Ela fala duas horas Às seis da noite É aquela hora que ela manda Tá bom? Se inscrevam no canal Tem que se inscrever no canal Não deixar de curtir a nossa... Ai, peraí que eu vou botar aqui Curtir, comentar e compartilhar Peraí que agora eu vou botar lá no... No... Como é que sai daqui, Ju? Curtir, comentar e compartilhar É, mas esse povo vai Eu acho justo eles Curtirem, comentar e compartilhar Peraí, ó Peraí, ó Vou aqui, ó Aqui, ó Tem essa loja aqui Peraí Ai, gente Eu sou meio lenta com isso aqui Aqui, ó Essa loja aqui, ó Rose Costa Espaço Ré Luz Eco É só vir aqui, ó E se inscrever Olha Tem eu aqui também Entendeu? Eu tô aqui também Ó, tem várias coisas É só ir rolando, ó Ó Olha aqui, Júnior Mostra nessa foto, ó Lá, ó Show de bola, né? Essa é da loja lá da Barra, povo Entendeu? Olha isso, como eles vão montar as coisas aqui, ó Tudo acabado Não quero nem escutar o que eu acabar de falar, não Entendeu? E eu derretando O que você tá olhando ainda? Deixa eu acabar de mostrar o negócio O Júnior é assim Ele pega o telefone Vai fazendo o que ele quer Perdi a moral no filme, né? Perdi, perdi, pau, pau Peraí, Joseneide perguntou se tem aplique de tela única Que eu tenho sim E a Vera Lúcia Curtiu Um beijo, gatos Gatos e gatas Meninas e meninos Um beijo Tchau, tchau